Estamos desde ontem, pessoal, com esse barulho aqui, cara, desde ontem Esvaziar a caixa d'água não é possível Vamos ver se para Deu uma descarga um pouquinho mais forte, pra ver se sai o ar da caixa d'água Olha lá, ó Olha lá Meu Deus do céu Como é que ela vai tirar isso agora? Algum engenheiro de plantão aí pra responder? Meu Deus do céu, valendo 50 reais no Pix, hein? Olha aí, ó Como é que ela vai resolver isso aqui?